Muito bom dia a todas e a todos, eu sou Edu Bernasconi, falo direto do Instituto Full Power, vou atrapalhar uma reunião aqui da galera, os instrutores estão reunidos, com o André, com a Erika, nós vamos fazer um projeto novo aqui no youtube.com.br, ressuscitar um silicão que está parado há anos na casa de um brother nosso, vou mostrar qual o estado agora, vocês vão acompanhar passo a passo, pegou um carro, comprou um carro que está parado há muito tempo, ou teu carro ficou parado há muito tempo, vou mostrar passo a passo como fazer funcionar e depois vou mostrar o que precisa, então se liga, começando agora um ressuscitamento aqui, vamos ressuscitar esse silicão. O Andrézão está na área dando uma checada aqui, aí o Andrézão, qual que é a situação? A situação está feia, mas vai ficar zero. Tem cocô de rato, tem chicote comido? Alguns amiguinhos aí andaram dormindo aí, fiozinho comido, tem bastante vestígio de amiguinhos aí. Basamento, vamos tirar esse basamento, fazer toda a higienização, cadete. Maravilha! O seguinte é esse, a ideia veio do Emerson, um dos nossos instrutores aqui do Instituto Full Power, de pegar um carro e colocar os alunos para revitalizarem esse carro em diversos pontos aí. Então o silicão está parado há anos, como eu falei, ele precisa de uma revisão mecânica, precisa funcionar primeiramente, que é o que o Andrézão vai fazer primeiro, tirar essa gasolina velha que a gente não sabe há quanto tempo está no tanque, ver se a bomba de combustível funciona, que é uma bomba em tanque, é dentro do tanque. Vamos tirar essa bomba, vocês vão acompanhar tudo isso. O Kevinho vai pegar os alunos dele de martelinho, vão fazer a parte de martelinho que dá para fazer. O próprio Emerson vai pegar os alunos e as alunas de estética automotiva e vão levantar todo o visual da carroceria, a parte interna também, que por incrível que pareça, a parte interna está zerada. Vocês vão ver como esse carro é zero por dentro. E o Ney e os alunos e alunas de funilaria e pintura também vão mexer nesse silicão. Então a partir de agora, vocês vão ver a saga desse silicão, que está bem moído, bem zoado, mas vai ficar zerado aqui no Instituto Full Power. Se você quiser fazer um dos nossos cursos, o link do Instituto Full Power está aqui na descrição desse vídeo. E você que é aluno ou aluna vai começar a participar dos carros que a gente dá um trato aqui no Instituto Full Power. Então não perca tempo, mude de vida já, vem para o nosso Instituto, vem trabalhar com o carro, que é o que a gente ama. Se liga! O André já veio com as ferramentas aqui de precisão. Trouxe umas lanternas da Philips, que a gente usa demais aqui. Vai ter um vídeo só sobre as lanternas da Philips. Utilizamos várias. Trouxe um starter aqui, porque a bateria já está morta. Vamos trocar essa bateria agora. Vamos fazer a bomba funcionar. Então ele já trouxe aqui um pouco de fio. Vamos ver qual é que é um galãozinho de combustível para tirar a gasolina que está velha aí dentro do tanque. Não vamos funcionar esse carro com a gasolina que está no tanque. Afinal de contas, não sabemos há quanto tempo está aí. Para que não vire uma borra lá dentro, não etupa mais ainda a bico. Vamos saber qual é o estado da mecânica aqui. Então, para quem colocou um câmbio automático num carro que era manual, esse Cibic aqui é de criança, né, Ivan? Mole para o gato. Então, o Vandré vai abrir o tanque de combustível. A bomba fica ali dentro. Vai tirar o copo com a bomba dentro ali. Vocês vão acompanhar. Emersão. Beleza, mestre? Como é que está? A emersão deu a ideia de a gente pegar um carro, fazer com os alunos e as alunas do Instituto Full Power. Está aí o Cibicão. Qual vai ser o processo, professor? O que nós vamos fazer? Pessoal, bom dia. Boa tarde, boa noite a todos aí. Então, teve o evento Festival Interlagos lá, né? Festival de Automóvel. E eu tive a ideia da gente estar fazendo um projeto envolvendo todos os nossos cursos aqui com os alunos, né? Teve o projeto do Opala. Por que não fazer um projeto da escola, né? Com os alunos, envolvendo os alunos. Então, o carro vai passar pelo Vandrézão aqui, né? Que ele já está mexendo aí. Vai iniciar com o martelinho, depois passa para a funilaria e vai encerrar na estética. A gente está vendo também a possibilidade de alterar algumas, fazer algumas modificações para dar uma cara nova no Cibic. Fazer envelopamento. Então, assim, fazer um projeto de alunos para o carro também estar sendo exposto em alguns eventos aí da Full Power. Maravilha, então, professor. Em breve, depois de ver tudo funcionando, sair da funilaria do martelinho da pintura, está lá na estética. Valeu, Zastro. Um forte abraço. Bom, vou mostrar mais uns detalhes aqui enquanto o Vandrézão está ali na bomba de combustível. Tem teia de aranha no pneu. Paralama tudo zoado. Para-choque zoado aqui. Algum cachorro, alguém veio aqui morder, comeu. Comeu para-lama, comeu para-choque. Farol aqui, nós vamos ter que trocar. Esse farol não tem salvação. Para-choque tem salvação, deve estar com alguns encaixes aí, umas travas quebradas e tal. O motor está desgraçado, esteticamente falando. Mas certamente é um carro que não tem muita quilometragem, o carro tem mais ou menos 100 mil quilômetros. Automaticão, a gente destravou. Para trazer, para tirar da garagem, a gente colocou a chave aqui e consegue soltar e deixar o câmbio em neutro. Lá tem 102 mil quilômetros. 102 mil quilômetros. Mas está bem íntegro aqui por dentro. É impressionante como o silicão está zerado. Olha lá, o Vandrézão já está. Tirando o combustível, velho. Está até com a aparência razoável. Está aqui, olha. Qual que é a ganda aqui? Ele pegou o starter da bateria, para que a bomba pudesse funcionar. E a bomba está cuspindo. Em vez da bomba mandar o combustível para o motor, está mandando para o galãozinho aqui esgotar esse combustível. Aí nós vamos arrancar a bateria. Pegar uma bateria nova, que essa bateria já não pega carga. E funcionar com uma gasolina nova. Ou tentar funcionar, pelo menos. Bom, já buscamos um pouco de gasolina. Colocar no tanque, já que o Vandrézão já esgotou todo o tanque. Colocar um pouco de gasolina nova no tanque do Rondinha Civic. Bateria nova já chegou também. Vamos para cima, vamos ver se funciona isso aqui já já, hein? Já já será a hora da verdade. Olha só a utilidade da lanterna aqui, ó. Tem um imã, fica coladinho no capô aqui. Só no magnetismo. Enquanto isso o Vandrézão consegue trabalhar tranquilamente. Você conhece as linhas de lanterna da Philips? Clica no link aí abaixo, ó. Quebra um galhaço. Salva a vida. Salva a vida. Você estava falando, Vandrézão, pega uma gasolina velha, você liga, o motor funciona hoje, mas amanhã pode emperrar, travar a válvula. O que você já viu aí nesse teu histórico de trabalho? Vai virando uma goma, vai secando, parece, e vira uma cola. Então o perigo é você ligar o carro, desligar, em uma outra ocasião for ligar, colar tudo, guia de válvula, tudo. Então é um carro parado sempre trocar gasolina. Tá dando uma checada no óleo? É, depois a gente vai trocar o óleo, tudo mais, pra primeira funcionar, tá no nível, tá certinho. Não vai fazer moto, não vai fazer moto. Pelo menos óleo tem. Não, vai lá, vai lá, com você, mestre. Vamos ver, hein. Vai lá, ó. Olha o estado do motor. Olha a lanterninha aqui, ó. Isso aqui vale ouro, vale ouro. Sem conta nas principais lojas, pode comprar online pela loja Full Power também, ou sem conta nas principais lojas de Autopass do Brasil aí. Lanterna da Philips, a gente usa diariamente. É isso aí. Então agora é dar um trato na parte estética e depois só vai pra uma revisão. Troca, defesa de pico, troca de vela, correia, óleo, vazamento, vai fazer aquele... Parte de desfazer. Então é isso aí, ó. O André já ressuscitou o motor, funciona, funciona. Agora eu vou começar pela parte estética aqui. Kevinho e seus alunos e alunas na parte de martelinho. Neizinho, seus alunos e suas alunas na parte de funilaria e pintura. Depois estética com o Emerson e seus alunos e alunas também. E por último o André vai fazer a revisão final, que aí você vai ver o que vai precisar trocar. É isso que o Van falou. Vela, cabo de vela, trocar correia dentada. Tá com 102 mil quilômetros de cão. Vamos fazer umas trocas de alguns componentes aí que são necessárias essas trocas. Então, em breve, mais novidades aqui no youtube.com.br Quer mudar de vida? Vem pro Instituto Full Power, mais de 10 cursos pra você. Você pode pagar à vista com desconto, você pode pagar em até 10 vezes, parcelar em 10 vezes os cursos. Sai daí do sofá, sai da sua casa, vem mudar de vida, vem trabalhar com o carro aqui no Instituto Full Power. Valeuzaço, forte abraço.